Nível 3, que saudade de vocês, até rimou, a teacher tá com as, ó, saudade mesmo dessa turminha, o nível 3 é uma turminha que a tia, ó, mora no coração da tia e é verdade, tá, da teacher. Então, olha só, hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre os toys. Vocês se lembram na última aula que a gente estudou? Vamos lá, car, ball, bike, doll, blocks, plush toy, video game. Agora vai ser assim, eu vou falar e você vai repetir, repeat after me, ok? Vamos lá, car, ball, bike, doll, blocks, plush toy, video game. Ok, depois que vocês virem essa aula, vocês podem ouvir a música do Toy Song, aquela fábrica de brinquedos e... Legal essa música. Toy in the box, toy in the box. Legal. Agora, nós vamos aprender também... I like, I don't like, eu gosto e eu não gosto. I like doll, I don't like car. But my favorite, my favorite toy is a plush toy. My favorite toy are blocks. Você vai falar, você vai falar, eu gosto e eu não gosto. E o meu brinquedo favorito é... Aí você vai me falar qual é, certo? Então, olha lá. I like doll, eu gosto de bonecas. I don't like car, eu não gosto de carro. O meu brinquedo favorito é a pelúcia, o brinquedo de pelúcia. Agora, my favorite toy are blocks. O meu brinquedo favorito são os blocos de montagem. Ok? Aí a teacher fez uma tarefinha aí, olha, e tá assim. Dos toys abaixo, qual seria o seu favorite? Paint, escreva o nome e desenha o seu favorite toy. Ok? Então, tem bike, ball, doll, videogame, plush toy, car and blocks. Então, você vai escrever na linha, my favorite toy is a... E vai desenhá-lo, mas bem colorido e bem bonito. Ok? Facinho, não é? Um grande beijo. See you! English Singsing Toy Song Dot com a Eaters Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.